Sou Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O governo Lula transformou o Brasil e levou qualidade de vida para milhões de pessoas com o Bolsa Família, ProUni, SAMU, Minha Casa Minha Vida e o Luz para Todos. Agora, com a presidenta Dilma, o Brasil sem miséria e o Brasil carinhoso, seguimos avançando. Esse sucesso só foi possível porque muitos prefeitos, como Eduardo Paes, trabalharam com a gente. Tenho certeza que eleito novamente prefeito, Eduardo Paes vai seguir fazendo aqui no Rio de Janeiro o que estamos fazendo no Brasil. Legenda Adriana Zanotto